Fala galerinha do YouTube, olha que coisa linda, olha que coisa bonita, a iguana é o camarião verde esse é muito lindo hein, vamos soltar o bichinho aqui e salvar ele, nós estávamos almoçando aqui os cachorros deu uma rabada atrás, pegou e mordeu, aí machucou ele, mordeu aqui no pé da orelha dele mas ele está vivo, ele está só se fazendo de morto aqui, mas ele está vivo, é muito bonito o camarião né, o camarião é coisa linda que bonito o camarião é, muito da hora o camarião, e grande hein, esse é grande, olha o tamanho do bicho olha a pele dele, que coisa mais bonita galera, o tamanho do cabo, esse cabo aqui quando ele está 100% mesmo ele dá cada chibatada que o cabo, o cabo mija, olha ele está, ele está se fazendo só que o bichinho, ele deu uma machucadinha né, mas ele vai recuperar, que ele cansou olha, o tamanho do camarião, olha, um, dois, três palmos e um pouquinho o camarião, mostra que não quebrou nada não, você dá uma olhada nele aqui ó, aonde ele mordeu não quebrou nada não, olha ele querendo morder já ó, está se recuperando já ó, já está querendo morder o donário nós vamos soltar ele aqui desse pé de manga aqui ó, e vamos ver, é melhor no pé de caju, vou soltar ele no pé de caju que é melhor pé de manga aqui ele pode cair, ele está meio tonto né, ele deu uma carreira cansou, só hoje aqui está quente vamos soltar ele aqui no pé de caju para ver se ele, se ele dá uma recuperadinha e vai-se embora muito da hora né, o camarião é muito bonito ó, deixa eu ver se ele quer beber um pouquinho de água, vamos ver aqui marido o bichinho está, machucou né rapaz, deixa eu ver se ele quer beber um pouquinho de água para não quer não vou passar um pouquinho de água na cabeça dele aqui, para frescar, para ver se ele recupera mordeu com força o cachorro, machucou ele legal galera, mas eu acho que ele recupera vamos passar um pouquinho de água aqui para frescar o corpo dele ele vai dar uma melhorada ó, já está abrindo a boca sentado ali rapaz, a carreira doida quando ela vai ver o cachorro pegou ele aí deu uma mordidinha de leve mas vamos salvar, vamos salvar esse vai viver depois eu falo para vocês se ele viveu ou não, com certeza ele viveu vamos soltar o bichinho aqui no pé de caju para ele dar uma recuperada, vou botar ele bem aqui está bem ruim tá, será que vai recuperar, coitado está ruim ó ele está começando a reagir mas do lado do ouvido aqui onde mordeu aqui mesmo é, eu vou deixar o bichinho aqui, para ver se ele reage deixa ele bem aqui ó talvez ele pegue uma força aí e vai-se embora dá para ver daí já, ele é, eu vou deixar ele bem aqui galera ó para ver se ele recupera ó ó, olha ele abrindo a boca lá acho que ele vai recuperar sim, ele vai vai viver e é isso aí mais uma soltura aqui mais um bicho aí que talvez esse daqui talvez fique salvo né vamos ver se vai dar tudo certo, um abraço aí para vocês inscreve no canal, ativa o sininho compartilha senta o dedo nesse trem, sem dó e aqui ó mais um animal aí salvo ó, já salvei carangangeira já salvei esse camaleão que eu acho que ele vai se recuperar salvei os cururus lá e vai indo aí igual bom com os animais mas eu acho que o bichinho vai escapar vamos dar o último zoom ó ele vai escapar ó está abrindo a boca por causa da carreira que ele deu e que eu mordei o pertinho do ouvido mas vai escapar valeu galera, um abraço, se inscreve no canal tchau 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 Obrigado.